Música Meus amigos do signo de Sagitário, sejam muito bem vindos ao canal, eu me chamo Marina e estou aqui para trazer mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem só o Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus em Sagitário gente, é uma leitura geral, peço que você pegue apenas o que ressoar, o restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa desde já te convido a se inscrever nesse canal, peço que você curta, comente e compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer juntos se você sentir no seu coração a necessidade de fazer uma leitura particular apenas com a sua energia as informações estarão aqui na descrição desse vídeo, ok? Sagitário, leitura geral, não vai ressoar com todo mundo vamos ver? gratidão quais as energias para o signo de Sagitário, por favor, universo abundância mais uma energia comemoração a celebração mais uma energia, por favor a maturidade mais uma energia, por favor, universo a voz interior só mais uma energia nós somos o mundo energia de um 10 de ouro gente, que energia bonita a leitura de vocês no fundo do deck é a existência que é a energia do mago tem uma situação que vocês criaram eu sinto algumas pessoas também aqui muito espiritualistas muito espiritualizados voltados aqui conectados com o seu eu superior buscando fazer aí terapias muitos usando aqui lei da atração para concretizar materializar algo na sua vida para muitos é uma coisa que remete a talento para muitos é alguma coisa artística energia da voz interior a sacerdotisa a inspiração a intuição é algo que vocês são inspirados a fazerem para muitos aqui realmente é um dom espiritual não importa em que área seja mas eu sinto que vocês aqui vão estar materializando isso vão estar vendo isso no plano material a energia da maturidade também corresponde a um as de ouros então é algo que vocês veem se materializando e olha que legal você tem um as ao 10 então algo muito abundante está chegando para vocês e é algo que vocês vão comemorar muito a celebração então aqui sendo um 10 de ouros a energia do nós somos o mundo o mundo que é aquilo que você compartilha com outras pessoas com a família com as pessoas que você ama você consegue dividir também tem uma energia daquilo que você libera para o universo de uma forma o que você demanda para o universo pode ser algo que traz muita sabedoria traz crescimento para muitas pessoas também então é algo que vocês conseguem materializar um 10 de ouros ele pode ser tanto algo muito abundante e muito estável para vocês que vocês vão estar realizando como também pode ser um próprio um próprio bem material que vocês vão estar conseguindo aí vocês vão estar recebendo aí essa notícia de que isso está se manifestando na sua vida é uma casa é um imóvel alguma coisa que vocês estão conseguindo aí é adquirir tá a partir do momento aqui mostro vocês bastante maduros para receberem isso aqui né essa maturidade vem muito com como a energia é de vocês criando isso vocês trazendo isso para a vida de vocês e é uma coisa muito espiritual também né essa abundância né tem mantém aqui um equilíbrio entre as energias é materiais do nosso plano da nossa dimensão como as energias do oculto né tanto que a voz interior está aqui então é um momento onde vocês têm realmente essa maturidade para estar recebendo aí esse retorno do universo aí é em algo que vocês vão estar concretizando vocês vão comemorar esse é um fato vamos ver aqui o tarot por favor o universo o que o Sagitário vai comemorar esses dias aí o louco a energia do louco aqui mostra que por mais que você esteja esperando né sendo uma energia de algo que você lançou para o universo e que realmente está atraindo para você eu sinto muitas pessoas até usando lei da atração aí né para trazer isso para a sua vida isso vai chegar para vocês de surpresa é uma bela surpresa a energia do louco né tanto fala que vai trazer uma grande alegria para vocês como vem uma notícia é talvez vocês tenham soltado tenham libertado tanto isso que chega no momento onde vocês não estão esperando nesse momento não estão depositando muitas expectativas eu sei que é algo que vocês realmente querem e que vocês esperam sim mas que nesse momento presente vocês né dependendo de que de que momento você chegue aqui nesse vídeo olha aqui a temperança a temperança vem com esse teor de tempo né o tempo divino então mostra que é o tempo certo o tempo equilibrado o tempo divino para que isso chegue em sua vida né então sagitário quando teve ansiedade ali né essa energia da sacerdotisa da voz interior que está aqui dentro de você que agora vocês já estão sentindo essa energia vindo né já está bem próximo vocês estão intuitivos em relação a isso mas no tempo passado vocês estavam ansiosos e quando vocês estavam ansiosos vocês acabavam afastando isso de vocês por incrível que pareça e agora que de algum modo vocês libertaram isso para o universo com maturidade né se abrindo para essa oportunidade mas no momento certo isso está chegando para vocês porque quem determina o momento certo não somos nós e sim o universo espiritualidade Deus da maneira que você o compreende então aqui a temperança vem mostrando que esse é o momento certo né e vai chegar de surpresa para vocês vamos ver mais energia olha aqui a roda da fortuna então para muitos estava até paralisada essa situação né estava aí alguma coisa não estava fluindo para vocês e aqui no tempo certo há uma movimentação algum evento né alguma coisa acontece aqui ao seu favor para estar aí trazendo essa prosperidade essa abundância para a sua vida de que forma vou exemplificar a leitura geral vocês vão adequar a vida de vocês eu estou esperando aqui para celebrar uma união para celebrar uma gravidez eu acho que esse não é o momento certo então aqui no momento de maturidade no momento adequado no momento da espiritualidade está chegando para vocês então acontece aí alguma coisa do universo a roda da fortuna que se movimenta de uma forma que vai trazer para vocês aí vai ser de uma forma benéfica para vocês alguma coisa do destino acontecendo trazendo isso fazendo com que seja possível algo ou seja no momento passado eu não consegui um empréstimo que eu precisava muito para comprar alguma coisa uma casa um automóvel alguma coisa materializar alguma coisa aplicar em alguma coisa então acontece aí algum evento trazendo para vocês possibilitando com que isso possa acontecer na sua vida a lua aqui eu vou tirar mais uma energia para poder clarificar a lua entender o que é que ela está fazendo aqui 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 a sacerdotisa já havia caído tá vou aceitar já tinha virado a lua com a sacerdotisa é uma energia de muita intuição né é uma intuição de vocês que está falando aqui muito alto é que algo está muito próximo de vocês a lua vem lembrar do é uma questão de ilusão talvez como eu falei vocês soltaram isso para o universo e a lua mostra tudo que está oculto né então assim tem uma situação que está chegando para vocês mas vocês não estão conseguindo ver no momento talvez porque vocês simplesmente tenham deixado fluir né é por isso que isso vem de surpresa tá no oculto já tá aí se manifestando né já tá no seu campo energético e isso aqui é algo que já tá mexendo com vocês alguns já estão sentindo né a lua fala muito dessa questão instintiva também né mexendo com vocês lua e sacerdotisa que se repete aqui então essa energia chegando para vocês vocês já estão aí sentindo entre aspas incomodados com isso né que vocês estão sentindo que algo vai se manifestar na vida de vocês no momento ainda tá no oculto então a lua mostra tudo aquilo que você não consegue ver né mas de uma maneira aí surpreendente isso vai ser revelado para vocês a carta da sacerdotisa já tinha caído então eu peguei ela tava virada do baralho e aqui nós temos o dois de copas para muitas pessoas né que estão esperando aí uma parceria aqui tem uma comemoração pode ser uma união nós temos aqui uma celebração que pode ser noivado casamento alguma coisa do tipo ou algo que unifica né que traz aí uma união maior para pessoas aqui pode ser irmandade sociedade ou uma uma questão amorosa mesmo que traz aqui para vocês abundância e estabilidade sendo uma união um casamento é algo muito estável né pode ser que haja uma questão financeira que possibilita proporciona uma celebração muito bonita e um casamento muito estável uma união muito estável aqui então vocês vão celebrar alguma coisa isso é um fato aqui na vida de vocês muitos já estão sentindo e se vocês estão sentindo coisas né sensações estranhas alguma coisa te incomodando é não se desespere tá gente que tem gente aí que confunde a ansiedade acaba sendo ansiedade vocês como são muito ligados à espiritualidade né procurem se acalmar porque o que vocês estão sentindo é essa energia do que está se manifestando na sua vida chegando mais próximo cada vez mais próximo de vocês ok vamos fechar aqui com Lenormand com Santa Sara Kali por favor universo quais as energias para o signo de Sagitário gratidão olha aqui a carta da carta vocês vão ser noticiados vocês vão ser noticiados de surpresa aí né pra muitos tem alguma coisa que vai trazer resoluções pra sua vida convites né é notícias papéis documentos pode envolver documentos aquisição de bens a carta do urso eu vou tirar mais uma pra clarificar mas aqui eu sinto que realmente vocês prestarem atenção com quem está ao seu redor nesse momento de extrema abundância na sua vida né porque a partir do momento que você tem mais notoriedade pode ser que tenha pessoas aí né que não são muito legais que tem sensações de ciúme de inveja né falsidade ao seu redor é uma carta de alerta mas não é uma mensagem negativa Sagitário é apenas pra que você possa ficar alerta para essas energias aqui a carta dos peixes a carta da aquisição material dos bens da abundância da prosperidade material na sua vida sucesso saúde dinheiro tá vocês já estão sentindo essa grande abundância essa grande riqueza prosperidade chegando pra vocês olha isso gente tá não quero ser chata mas a espiritualidade vem te alertar novamente cuidado com as pessoas que estão ao seu redor porque nem todo mundo aqui tem gente que vai querer apenas desfrutar da sua abundância tá mas que não tem esse merecimento a carta dos lírios traz aqui momentos maravilhosos pra vocês tá de muita delicadeza bons momentos sinceridade amor eterno prosperidade abundância mudanças estão chegando na sua vida sagitário notícias maravilhosas tá bom é isso que eu tenho pra vocês no dia de hoje espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo mais uma vez te convido a se inscrever no canal peço que você deixe o seu joinha como forma de gratidão pra ajudar esse canal a crescer um grande beijo no seu coração e até a próxima leitura gratidão e até a próxima leitura